Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vozes geradas por inteligência artificial, qual o impacto disso na música, no cinema, na dublagem, nas narrações, o que vai acontecer? E para quem não faz ideia de tudo isso que eu tô falando, eu separei uma tela aqui ó, do site Eleven Labs, aí eu separei aqui uma voz com a frase que eu falo no começo do vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ó, vamos pegar uma outra voz aqui. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui no canal? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos pegar uma voz feminina agora, Emily. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos, uma carioca. Gigi, vamos ver a voz da Gigi. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, estava eu no Instagram e me deparei com esse post aqui, feito por uma página. Sou dublador, dubladora, e não autorizo que minha voz seja gerada, comercializada e divulgada através de inteligência artificial. Esse aí, para mim, eu concordo, tá? Eu realmente acho que sem autorização a voz de ninguém deve ser reproduzida, né? Mas o outro dizia o seguinte, eu não vou consumir nenhum conteúdo que tiver inteligência artificial dublando, narrando, seja lá o que for. E aí, isso, logicamente, gerou uma grande discussão. E embaixo desse post tem um monte de comentário. Separei aqui alguns deles para vocês, e é justamente isso que eu quero trazer à tona. É essa discussão que eu quero levantar aqui com vocês. Qual o impacto da inteligência artificial nas profissões, na nossa vida? Como é que a gente deve proceder diante desse boom que está tendo, pelo menos no último ano, em relação à inteligência artificial, gerando vozes? Enfim, vamos ler alguns comentários aqui. Por mim, tudo bem. Se a qualidade for boa, por mim, tudo bem. Se a qualidade for boa, isso vai gerar economia às empresas. Pedir para essa tecnologia não existir é o mesmo que tentar invadir, impedir o avanço tecnológico. Não estou sabendo ler. Além disso, sua opinião de ir contra não tem a menor importância. Ah, esse final aqui é desnecessário, né? O comentário aqui de baixo. Se você não consegue fazer um trabalho melhor do que uma inteligência artificial, né? Uma IA, você não merece fazer o trabalho dela. É simples assim. Toda tecnologia vem para filtrar quem trabalha bem de quem só estava trabalhando por falta de oferta no mercado mesmo. Basta você melhorar que vai continuar tendo trabalho. Olha, como a dublagem brasileira é, no geral, horrível, discordo veementemente, algumas são ótimas, mas a maioria consegue estragar a obra de tão ruim. Não acho mesmo. Qual que é o tema central da nossa discussão aqui? A dublagem via inteligência artificial, a narração, as vozes geradas, até mesmo a voz cantada. De que forma isso vai impactar a nossa sociedade? Vocês são a favor? Vocês são contra? Vocês consumiriam ou consomem conteúdos gerados através da inteligência artificial? Já vai deixando aqui nos comentários aqui embaixo. Aliás, aproveitando que você vai deixar o comentário, já deixa um like também no vídeo, que o assunto é bem importante. Se você puder me ajudar, esse ano vai ser um ano difícil. Cada vez mais o YouTube é um meio de comunicação que tem mais gente competindo. Então, justamente por isso, eu quero ampliar mais aqui os meus assuntos e quero contar com a colaboração de vocês, se você puder se inscrever, vai ser muito importante para mim, tá bom? Muito obrigado e já vai deixando também sua opinião aqui embaixo. Agora, o que eu acho sobre tudo isso? Eu acho que aqui há um chororô generalizado, justamente porque a inteligência artificial, ela chega inicialmente como uma ameaça a vários mercados de trabalho, não só das vozes, a de dublagem, a de cantores. Gente, eu vou trazer aqui, num próximo vídeo, uma inteligência artificial que faz música. Não é que faz um somzinho, ela faz a música. Ela faz a parte instrumental, o arranjo, a parte vocal, em português, inclusive, cria a música, acordes, letra, melodia. Se você dá o prompt, o comando, se você quer uma voz feminina, uma voz masculina, é um negócio assustador. Agora, o grande lance é como você vai lidar com isso. Você vai aceitar isso e vai falar, eu perdi, eu não tenho espaço no mercado, eu não vou mais servir, a máquina ganhou. Cara, claro que não. Eu acho que a inteligência artificial chega para mudar o mercado e vai seguir firme no mercado, que é entender isso e se aliar a essa nova tecnologia. Eu sempre cito um exemplo clássico, que para mim foi muito emblemático, porque eu tive a oportunidade de viver essa transição. O início da fotografia digital no mundo, principalmente no Brasil, existia uma empresa chamada Kodak. Quem é um pouco mais antigo vai lembrar, os mais jovens talvez nem pegaram isso. A Kodak era a líder mundial em máquinas fotográficas, câmeras fotográficas, em filme, quem não sabe, as câmeras antigamente eram de filme, você tinha que colocar lá um filme de 24 poses, 36 poses, você podia tirar só esse número de fotos, depois você ia revelar essas fotos. Era um processo que, apesar de longo, era prazeroso. A câmera digital foi sendo incluída no mercado, aos poucos, isso não aconteceu de noite para o dia. A Kodak foi uma das empresas que simplesmente se recusou a se digitalizar, a entrar nesse mercado de câmeras digitais, de fotografia digital. Infelizmente, anos depois, a Kodak faliu. A Kodak não existia mais no mercado. Ela voltou agora recentemente, está fabricando uns SSDs, está fabricando uns cartões SDs, mas por muitos anos a Kodak sumiu do mercado. Por que ela foi sucateada? Porque ela negou aquele início de tecnologia. Ela falou, não, eu sou a Kodak. Eu sou a maior player do mercado mundial. Não é uma tecnologiazinha nova aí que vai me afetar. Eu vou ficar aqui e nada vai acontecer com a minha marca e vídeo que aconteceu. Com a inteligência artificial, vamos para o mesmo caminho. A tendência é essa. As mudanças vêm, como aquele comentário muito bem disse, muitas vezes para dar um fôlego para o mercado, para trazer até mesmo um avanço financeiro. E os profissionais vão continuar tendo seus lugares de trabalho. Só que talvez isso precise ser mudado. O profissional vai precisar se reinventar. Na música vai ser assim também. As coisas vão mudar. O artista que não tiver uma estratégia, que não souber se aliar com as inteligências artificiais, com as novas tecnologias, com as redes sociais, vai ficar para trás. Vai acabar tendo que sobreviver aí de tocar no boteco ali no final de semana para tirar uma graninha e ganhar um jantar. Então, o objetivo desse vídeo é trazer essa discussão, colocar a minha opinião aqui. O vitimismo nessa hora só vai atrapalhar. Eu entendo o saudosismo, eu entendo que os profissionais devem ser valorizados, mas tem um ponto muito importante aqui. Ó, esse aqui. Vai ser igual a luta dos taxistas contra a Uber. Vocês lembram quando a Uber chegou? O que aconteceu? O que fez no mercado? O que adiantou? A Uber está aí. O que isso fez com que o mercado dos táxis fizesse? Se adequasse. Precisou mexer um pouco no preço, precisou melhorar um pouco o atendimento, precisou mexer um pouco no branding da marca. O que é? O táxi hoje, o que é? É um artigo um pouco mais de luxo. Ele é um pouquinho mais caro, oferece um serviço mais premium, teoricamente. Se bem que oferecer um serviço mais premium que a Uber hoje em dia não é muito difícil. A Uber chegou como um negócio legal e tal. Cara, hoje a Uber no Brasil, eu entendo as dificuldades. Eu, às vezes, utilizo o serviço e pego uns carros velhos, uns negócios que não estão legais, os motoristas até, às vezes, sem educação. Olha como o táxi, naturalmente, acabou conquistando um lugar ali no mercado. Primeiro ele precisou se adaptar, depois ele voltou para o lugar que ele já ocupava e continuou tendo espaço para Uber, que é um pouco mais barato. Então, a tecnologia vem e não dá para lutar contra ela. É muito difícil você lutar contra a tecnologia. Se você não se adapta ao mercado, você fica para trás. Você vai ficar que nem a Kodak ficou. Esse post aqui que eu vi, ele retrata para mim. Eu respeito demais. Cada um tem direito a ter a sua opinião. E aqui eu estou justamente colocando a minha. Mas eu acho que é um caminho que pode prejudicar muito as pessoas. Esses movimentos contra isso, contra a tecnologia, contra o avanço, contra a dublagem. O profissional sempre vai ter espaço. Dificilmente uma inteligência artificial vai ser capaz de reproduzir a emoção, de reproduzir um sentimento. A inteligência artificial é uma cópia da voz humana. É um algoritmo, é uma combinação de zeros e uns. Vai ser muito difícil a inteligência artificial ser capaz de fazer a leitura de um texto com a entonação humana. Agora, hoje em dia ficou fácil criar um canal no YouTube. Se você é uma pessoa criativa, você pode utilizar ali alguns recursos, criar um canal dark, utilizar essa dublagem de inteligência artificial. Isso é ruim? Democratizar a oportunidade é ruim? Não. Vai continuar tendo espaço para os bons dubladores. Agora, vai ter espaço para a inteligência artificial também. Lutar contra novas tecnologias, a meu ver, é um erro. Devemos nos aliar a elas, torná-las ferramentas que façam parte do nosso trabalho, que melhorem o nosso trabalho. E isso certamente fará com que todos os profissionais, aí vai para todas as áreas, tenham sempre um lugar de destaque no mercado. Eu já venho fazendo isso e espero que esse vídeo, com a minha opinião, te ajude a ampliar as ideias. De repente você não estava ligado em nada disso que está acontecendo, é um primeiro contato que você está tendo e que você já crie o seu ponto de vista através desse vídeo aqui, concordando ou não com a minha opinião. Beleza? Eu vou trazer aqui no próximo vídeo, ou dentro dos próximos vídeos, a inteligência artificial que cria uma música para você. E aí vocês vão entender como vai ficar o mercado musical daqui para frente, o que a gente pode fazer para trazer isso como aliado ao nosso trabalho e não como concorrência. Esse aí para mim é o grande segredo. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Se assistiu e gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo com a sua opinião, porque ela é muito importante. e também deixe a sua inscrição aqui no canal, porque, como eu falei, vai me ajudar bastante esse ano. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu.